vamos para mais um vídeo Bolsonaro e Lula Bolsonaro, muitos chamados de estrategista, capitão de tudo mas a estratégia que eu vi foi a do Lula, Alexandre de Moraes e foi a estratégia da esquerda para voltar ao poder e voltou ao poder Alexandre de Moraes foi quem estudava sobre as votações falou não vou mostrar e não mostrou e quem pediu? As frouxas armadas mas ele não mostrou e acabou um homem só um homem só que presidiu o Brasil, vamos dizer assim então eu posso dizer o seguinte como eu já disse no outro vídeo Bolsonaro começou a perder, não foi agora começou a perder já há muito tempo atrás primeiro, a assessoria de imprensa dele é um lixo, uma bosta e um cocô usou muita internet e a gente sabe que tem muitos lugares que a internet ainda não chegou ele poderia usar a televisão nem que fosse a Globo ele tinha direito porque ele era presidente então ele podia usar a Globo e usar porque a Globo chega bem longe mas não, ele fez manha eu não vou porque vai dar em bom porque não sei o que se preocupou com uma coisa mas não viu que também poderia servir o inimigo poderia servir a ele que estratégia é essa? eu não seria comandado por um comandante desse tanto que eu falei Bolsonaro nunca mais foi uma decepção uma decepção então o que acontece? porque foi lá o PT o Lula, o Alexandre de Moraes entre outros a esquerda e venceu a igreja católica a igreja evangélica e o Brasil é um país que a maioria é cristã mas como é que você explica? isso a estratégia que foi usada pela esquerda que deu certo os verdadeiros estrategistas Lula e a esquerda ou Alexandre de Moraes venceu Malafaia venceu o velho da Havan venceu o Patris venceu tudo se a votação teve fraude e passou batido não interessa porque o Lula ou o Luiz subiu errou isso só prova que no Brasil o que importa é o poder e o dinheiro e a estratégia e o Lula quando foi questionado lá na Lava Jato ele falou com o Luiz Sérgio Sérgio Moro ele ameaçou o Sérgio Moro eu vou voltar pelo menos ele teve competência pra cumprir o que ele falou que ia voltar eu não tô falando que agora eu apoio o Lula não tô falando que agora ele é honesto ou que não é todo mundo sabe vamos ver se talvez agora ele não seja o que ele foi no passado o Lula 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 o Lula